Que medo que me achasse feia Acordei tremendo de estar na areia Mas logo os seus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Não vive pois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz E o teu braço assinando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia que não o volta São loucas Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois todo o meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lança a areia nos vidros Na água que canta no fogo um artiço No calor do leito, nos bancos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo Eu sei, meu amor E o meu amor Que nem chegaste a partir Pois todo o meu redor me diz que estás sempre comigo E o meu redor me diz que estás sempre comigo E o meu redor me diz que estás sempre comigo E o meu redor me diz que estás sempre Això